E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Rosa, tô aqui com a minha prima Deise. Euzinha. E hoje, dia dos namorados. Aliás, o amor está no ar, né, Deise? Hoje tá propício. Vamos parabenizar aí todos que têm um amorzinho, contatinho, negocinho aí. E hoje é mais pra gente apresentar pra vocês os perfumes que nós vamos usar como os nossos parceiros. Hoje a noite promete. Hoje o negócio vai cantar com força mesmo. Esses perfumes são maravilhosos. E quem escolheu os perfumes dos homens fomos nós, né, porque eles não têm voz mais. Eles não têm esse poder. Não. Não, quem manda é mulher e pronto. Ah, eu quero usar não, você vai usar esse. É o que eu mando. É o que eu mando. Deixa o like, se inscreve, gente. Ativa o sininho, entra aqui na descrição, vai no canal da Deise, vê tudo lá. E o link pra The King of Tester e The Canis tá aqui também com o cupom. Lembrando que são perfumes importados, né, porque é uma data especial, assim, a gente vai... É, a gente vai dar uma tirada aí do fundo do baú naqueles que são os lançamentos que roubaram nossos corações. Então, é só por isso que a gente vai usar. É, e lembrando que a gente escolheu os perfumes deles por quê? Porque a gente manda. Por quê? Não, além disso, são perfumes que tem um... Sabe, que aflora aquele lado mais sexual na gente, então... Mas é verdade. Vamos começar aqui pelo perfume que eu vou usar hoje à noite, porque hoje à noite... Felipe, que se cuide. Eu escolhi o mais novo lançamento da Carolina Herrera, né, tipo, da linha Good Girl, que é o Good Girl Blush. Esse bebezinho aqui, olha que coisa mais linda, gente, que coisa mais delicada, hein. E ele tem realmente essa delicadeza do floral, né, tem a peônia, tem a rosa, tem também o Lang Lang, que dá um... É, tipo, é uma delicadeza sutil, assim mesmo. Tem um adocicado bem potente da baunilha com a fava tonka também, e um cítrico nele, que é, assim, tem a mandarina e a bergamota, que é um cítrico, como se fosse, assim, um champanhe. Você abre o champanhe, aquela espuminha do champanhe, assim, parece que você sente o cheiro, você sente até o gosto. Parece que é borbulhante, né. Você sente até o gosto, assim, daquelas bolinhas borbulhando na sua boca. Então, maravilhoso. É aquele clássico super chique, super delicado, mulherão, mas com muita sensualidade, muito poder. Sim, é um perfume, assim, que você olha e fala, não, esse perfume é delicado, mas a hora que você passa ele, você sente um poder, você sente um mulherão. E aquela delicadeza que na cama não é nada delicado, gente. E agora eu trago pra vocês a minha opção pra hoje, que é o Scandal Le Parfum de Jean Paul Gaultier. Não tinha nem como ser outro, eu acho que é a minha cara, gente. Olha, eu sou muito Jean Paul Gaultier, eu sou muito, 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 toda a linha Scandal. É um frasco atrás do outro, é um contraste tipo atrás do outro, eu só uso assim, caramba, às vezes. Às vezes parece que é só isso que eu uso, tem a minha opção, mas eu não consigo fugir, né, nessas datas especiais, principalmente. Eu não consigo fugir daquilo que eu mais amo, que é o meu coração. Essas bambinhas, né? Cara, é muito forte, muito potente, muito sedutor, aquela pegada assim, femme fatale mesmo, né? Você é a mulher mais gostosa do planeta, e muito doce, muito potente mesmo essa coisa de ser uma bomba. E eu sempre tenho muito elogio com ele, né? Inclusive do meu namorado, graças a Deus, que ele ama. E é uma coisa que muito homem ama, porque é muito doce, entendeu? E essa coisa parece que é um... Atrai, né? Sim. Perfumes que têm umas notas mais adocicadas mesmo, eles tendem a atrair mais por uma coisa mais física, né? Uma atração mais física, assim. Sim, é bem isso. Dá um calor muito grande. Ele tem muita baunilha, muito caramelo, um floral branco ali também, do jasmin. E uma parte mais salina, né? Com sal mesmo, que dá uma quebrada. Não é enjoativo. Ele é um pouco mais, eu diria assim, um pouco menos doce. Um pouco mais fácil do que outros da linha, principalmente o Scandal By Night, né? Essa pegada assim, bem, bem doce mesmo. Só mel, por exemplo. Não. Ele tem um mescladinho aí. E é bem gostoso, bem cremoso e bem doce. Mas mais acessível, eu diria. E eu gostei muito. E agora o perfume que o Felipe vai usar, que ele não sabe, mas ele vai. Porque eu escolhi, ele não tem boca e já era. Mulher manda. E é isso aí. É o Invictus Victor Elixir. Mais novo lançamento também. Maravilhoso. Um perfume que me arriou, assim, os quatro pneus. Eu também, gente. É bom demais. O perfume, ele é um perfume muito quente. Um perfume bem ambarado, um perfume bem doce. Ele tem baunilha, ele tem fava tonka, ele tem o âmbar. Então vocês imaginam, assim, o poder e o doce e o quente que é esse perfume. Tanto até as veem aqui com a Bárbara, que o Felipe, nem de roupa ele vai ficar hoje. Mas ele vai tá quente. É, tipo, tá frio. É um perfume que vai combinar com esse frio, mas ele não vai passar frio. Não vai passar frio. Tá comberto de gostosura desse. Não é de razão, é de gostosura. Não é, não. A razão é nóis. Não, mas é um perfume, assim, ele é muito gostoso. Um perfume que vale muito a pena. E vale lembrar também que o Invictus, no Elixir, eles saíram um pouco da zona de conforto, né? Que eles não usaram a lavanda nesse perfume. Eles preferiram, assim, uma coisa, assim, bem mais ousada. Sem o estento balado em conta, né? É uma coisa bem mais ousada. Então, tipo assim, eu acho que até eles ficaram, assim, com um pouco, né, de receio. Porque eles já lançaram outros Invictus, todos com uma base ali na lavanda. Mas esse não tem lavanda nenhuma, mas é, assim, o meu preferido da linha. Nossa, super vereda. Jota Liu e o Felipe vai usar esse aí hoje e dá-lhe a noite inteira. E agora o perfume que o Carlos vai usar e também não sabe ainda. Ele não sabe ainda. É tão legal. A gente só escolhe mesmo e obriga. Surpresa! Surpresa pra gente. Surpresa pra gente. Bad Boy Extreme, gente. Carolina Herrera também. Nossa, hoje a gente tá com tudo, né? Mas é o mais novo aí, Bad Boy, que chegou aqui em casa e eu caí também os quatro. Pneu, arriei. Não tenho o que fazer. Maravilhoso. Não tenho. É. Você também amou, você, mas a gente ficou nessa. É, unido, unitei pra... Porque, assim, independente... Eu falei, falei, o Felipe não faz o meu perfume que o Carlos, entendeu? Então, eu falei, vamos atrás de outro. Vamos. Que não foi difícil achar também. Sim. Porque eu já tava assim, ó, se não é esse, é esse. Exato. Eu falei, também, se você quiser esse, eu uso Invictus e assim, a mesma coisa. Aí eu falei, vamos fazer um sorteio. Vamos tirar do dois ou um, hein? Porque bem tanto faz mesmo, gente. E esse bebê aqui, ele chegou com uma pegada extremamente homem gostoso, viril, mas também sem perder aquela coisinha assim, moderna, entendeu? Sem perder aquela pegada jofa e sofre. Enfim, gente. E sexy, né? É. Muito sexy. Então, assim, primeiramente, ele é bem aromático. Ele tem ali a bergamota, o gengibre, a sálvia. Ele tem essa pegada, assim, que é bem bad boy, né? Essa linha aqui, que deixa o perfume ali um pouquinho mais diferentão, eu diria. Porque a gente tá acostumado com o perfume ser doce, 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 doce e ser maravilhoso. Isso é fato, sempre vai dar certo, eu acho. Mas eles sempre ousam, né? É uma linha que ousa bastante. Que nem o parfum que tinha cannabis e eu também sou viciada nele. Mas esse tem essa mesma pegadinha, assim, de ir no aromático. Aí ele já chega com a sua pegada bem mais adocicada, né? Com uma coisa mais incensada mesmo. Ele tem incenso aqui dentro. Tem também esse patchouli com cacau e a ameixa, que é um frutado bem presente aqui dentro. Que muda muita coisa. É um adocicadinho, azedinho e frutado mesmo. Aquela coisa bem gostosa, bem presente. E também, né, junto com esse incensado, ele vem com a parte mais amadeirada e um pouquinho terrosa desse vetiver, entre outras notas, né? Mas realmente é um perfume masculino, é um perfume aromático e especiado quente. E adocicado ali na medida certa. E ele é composto... Nota mil. É. Composto, assim, do começo ao fim da vida dele. Parece sexy, sedutor, sem ser enjoativo e muito moderno. Parece realmente um... É um ame muito gostoso, entendeu? E hoje o Carlos também vai incorporar, né, esse cheiro aqui na minha cama. Ops. E é o que temos pra hoje. Idade a noite de dia. Idade, porque o cheiro tem tudo a ver, galera. Aposta num cheiro delicioso que vai fazer a sua noite, a noite do seu parceiro, da sua parceira. Confia na gente, é tudo. É tudo. Assim, ô, meu amor, que eu dei pra você, você não deu perfume, não. Você vai usar ele? É, você vai usar. E outra, gente, você pode estar vestindo num saco de batata. Você vai estar gostoso. Se você tiver com um cheiro perfeito, você vai estar perfeito. E é isso. Maravilhosas essas opções. Todas estão disponíveis lá na The King. Então, aproveita. Aproveita o cupom. Aproveita antes que eles gostam também, porque são todos os lançamentos. Então, né, uma hora ou outra já se faz isso aqui e acabou. E é isso. E é o nosso... Bom dia dos namorados pra vocês. O nosso vai ser. Feliz dia dos namorados. O nosso já tá sendo assim desde que eu acordei. Tá sendo maravilhoso. É uma pena que a gente precisa trabalhar. A gente precisa ficar distante. Até o Felipe acordou hoje. Ele falou assim. Falei. Ai, amor. Feliz dia dos namorados. Aí ele... Ai, pra você também. Vem, me dê um beijo, não sei o que. Aí ele falou assim. Hoje não é feriado? Falei, infelizmente não é. Não é, tá vendo? Ele falou. Nossa, mas tinha que ser feriado. Um absurdo. Tinha que ser feriado. Eu concordo. Vamos ajeitar aí, gente. Vamos ajeitar aí pra ser feriado. Dia doce. Ai, realmente. Meu nenê tá dormindo ainda, tadinho. Ai, meu Deus. Como a gente é gay. Mas tá bom. A gente é gay. Mas tá bom. O importante é vocês deixarem o like. Deixa o like. A gente é gay, mas deixa o like. E se inscreve. Vai no The King. Vai no canal da Dez. Tudo isso. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.